Vamos ver outro exercício? Vamos lá. Exercícios para todo mundo do chat aí. Visite a Sala da Riqueza. Para quem quer prosperidade. Pergunta se o povo quer saber de exercício de prosperidade. Se interessa para eles esse tema, né? Se interessa, vamos ensinar esse. Interessa para vocês, gente, exercício de prosperidade? Escreve aí se querem isso mesmo que a gente ensina esse da Visite a Sala da Riqueza. Gostei desse nome. Sala da Riqueza. Como é que é isso? Isso. Jamais vai existir no teu bolso o que não existe na tua mente ainda. Jamais. Não tem jeito. Se não couber na tua mente, não caberá no seu bolso. É fundamental que a gente expanda a nossa mente. E nós temos muitos sabotadores, muitas crenças limitantes, muitas crenças de não merecimento, muitas crenças de escassez. E é desconfortável conviver em ambientes mais prósperos. Porque parece que você não era ali. Parece que você está no lugar como se fosse um intruso. Então você entra a ver pessoas que você sabe que ganham 30 vezes o que você ganha, 100 vezes o que você ganha, você diz, não é meu mundo, não sou daqui. Só que a pergunta é, você gostaria que fosse o seu mundo? Você gostaria de um dia estar ganhando 30 vezes o que você ganha? Sim. Então você precisa se acostumar com esse ambiente. Porque só depois de se acostumar, a gente consegue conquistar. E como é que a gente faz isso? Visitando a sala da riqueza. Como é que é isso? Uma vez por mês, no mínimo. Pode ser mais, pode ser duas vezes por mês. Por que não pode ser todo dia? Para não comprometer o orçamento que você tem hoje. Mas você precisa fazer algo que não faz parte do teu orçamento, do teu mapa. Por exemplo, eu vou tomar um café da tarde numa cafeteria daquelas que é tudo servido com louça maravilhosa, o café, tudo chiquérrimo e que você sabe que está pagando 20 vezes o preço que você pagaria num cafezinho. Mas você chega lá, só tem aquelas madames sentadas, todas elas produzidíssimas, com aquela roupa fantástica e você senta ali no meio, você vai se sentar se sentindo do ambiente. Então põe uma roupa bem legal e vai para lá e toma o teu café, se sentindo parte do ambiente. No início vai dar uma sensação de estranheza. Não tem problema, você vai se acostumar. Você vai tomar o café naquele lugar. Para quê? Para a tua mente entender que aquilo faz parte de você também, que você tem direito àquilo também e não achar estranho e muito menos achar, a gente chega até a aversão quando é muito diferente. Outra possibilidade de visitar a sala da riqueza. Vai numa concessionária, escolhe aquele carro que é o carro que você nem sonha em desejar, porque tem isso, tem gente que nem sonhar sonha. Olha aquele carro que, nem adianta pensar nele, imagina se um dia eu teria. Pensa naquele carro, vai lá na concessionária e pede para fazer o test drive. E vai todo poderoso, vai com a tua melhor roupa, vai lá e faz o test drive no carro. Sente o cheiro do carro, sente o encosto do carro, se vê dentro do carro, dirige aquele carro potente e aquilo vai ficar na tua mente. E você vai visualizar aquele carro várias vezes depois. Isso tudo está construindo um novo mindset, uma nova mentalidade. Outra possibilidade, sabe aqueles sabonetes que é desse tamanho assim, que custa 50 reais uma barra de sabonete, tem mais até, tem 100 reais. Compre uma barra daquela de sabonete e toma banho com aquele sabonete. Não vai ficar pobre por causa disso, mas quando você estiver tomando banho, você vai se sentir poderoso. Vai, nossa, esse sabonete aqui é sabonete de milionário, mas eu sou milionário, por isso eu estou tomando banho com esse sabonete. E em cada situação dessa você vai dizendo, eu sou grato por estar dirigindo esse carro, eu sou grato por estar tomando esse café, eu sou grato por estar usando esse sabonete poderoso. E a tua mente vai se acostumando com aquelas situações, até passar a ser natural. Quando começa a ser natural, essas coisas começam a vir para a sua vida, a acontecer na sua vida. Enquanto você tem aversão, enquanto você tem até uma inveja disfarçada, você olha alguém passando por aquele carro poderoso, você diz, ai, olha que esnobe, olha, quem pensa que é essa criatura? Enquanto você tem raiva da riqueza, a riqueza não vai vir para você. Enquanto você tem raiva de rico, você não vai ser uma pessoa rica. Então esse exercício de visite a sala da riqueza, experimentando coisas que não seriam do teu cotidiano, ah, vai para um spa, passa um dia no spa, ou então vai para um hotel poderoso, para um resort, ah, eu não posso pagar uma semana de resort, passa um dia naquele resort. Mas experimente aquela sensação de, isso é meu, eu sou merecedor, eu tenho direito também, agradeça por estar lá, não dá para fazer todo dia, porque você não tem orçamento para isso. Mas se dê esse presente, pelo menos uma vez por mês, de fazer uma coisa que não faz parte do teu padrão normal de vida. Isso está te preparando para pular para o próximo nível. Enquanto isso é um mundo tão desconhecido, que você nunca pisou lá, não vai acontecer, você não vai atrair para a tua vida. Então esse exercício da visite a sala da riqueza, também é bem poderoso. É bem legal, você deu ideia para todo mundo fazer meme aí agora, coloca essa da Marcia Luz e coloca aquela frase, eu sou rica, que é um meme, dá para fazer, já dê a ideia aí, alguém vai ter que fazer isso. Sinta-se rico, se convença de que você é, se sinta merecedor, porque as pessoas, é louco assim, tinha um exercício que eu fazia nos meus treinamentos presenciais, que eu pedia para a pessoa escrever, qual é o seu sonho de futuro que você ainda não realizou? Coloque no papel esse sonho. Aí um dia eu dando um treinamento no Rio de Janeiro, e aí uma das pessoas, uma pessoa bem simples, ela era camareira do hotel onde eu estava dando treinamento, na verdade não era um hotel, era um motel, muito estranho assim, dar treinamento em motel dentro do motel foi totalmente novo para mim, essa experiência. Ela era camareira do motel e ela escreveu, eu não posso escrever qual é o meu sonho de futuro. E aí eu olhei para ela e falei, por quê? Você não é alfabetizada? Você quer ajuda para escrever? Ela falou, não, eu sou sim, Marcia, eu sou alfabetizada sim. Eu falei, então escreva aí. Ela falou, eu não posso. Eu falei, mas por quê? Pode sim. Olha, o papel aceita tudo, eu prometo que o papel não vai jogar as palavras para fora, assim, não vai cuspir as palavras. Ela falou, não, eu não posso, eu insisti, mas por que não pode? Ela falou, porque se eu escrever e não realizar, eu vou me frustrar. Então ela nem ousava anotar o que ela queria realizar na vida para não ter que conviver com a frustração de não conseguir. Qual é a chance dessa pessoa realizar isso? Zero. Porque ela não está nem se permitindo admitir que quer. Não vai realizar, não vai realizar de jeito nenhum. Ela queria uma casa em Angra dos Reis, era o sonho dela. E ela não tinha coragem de escrever. Ah, mas ela era pobre. Ah, mas ela era camareira. Qual é a chance de uma camareira ter uma casa em Angra dos Reis? Qual é a chance de uma filha de estivador do Porto de Santos, que ganhava dois salários mínimos, ter ido conhecer a Disney, que era o meu sonho de criança pobre, e hoje eu vou para lá pelo menos duas vezes por ano? Estou indo agora, dia 25, vou de novo, vou ficar lá 40 dias. Qual era a chance de eu realizar isso? Você se tolhe e se impede dos seus sonhos e seus objetivos. Quando eu comecei a praticar a gratidão, a ser grata pelo que eu tinha, e ser grata pelo que eu ainda não tinha, como se eu já tivesse, eu agradecia a minha casa em Miami, já que eu aprendi que eu já tinha realizado o sonho de ir para a Disney, já estava indo para lá com frequência, eu comecei a agradecer por uma casa em Miami, uma mansão em Miami. E eu agradecia como se eu já tivesse ela, eu agradeço pela minha mansão maravilhosa em Miami, eu agradeço porque eu recebo os meus amigos aqui, e eu levo eles para Orlando, para ir para os parques da Disney e da Universal. Sempre eu imaginava essa casa e eu agradecia como se ela já fosse minha. Eu não conseguia uma casa em Miami, eu conseguia uma casa em Orlando, porque, na verdade, eu queria uma casa em Miami para receber meus convidados para levar para Orlando. Acho que Deus e o universo são mais sábios, ele falou, sou idiota, você está pedindo a casa no lugar errado, que se você quer a casa aí para levar o pessoal para Orlando, queira a casa em Orlando. Eu não alcancei isso, mas hoje eu tenho minha mansão em Orlando, com nove quartos, a dez minutos do Castelo da Cinderela. E que estamos aguardando o convite. O Alessia me sentia. Desde a última. Convite já está feito. Cinco de dezembro, cinco de dezembro, mandou aqui a produção. Ah, foi cinco de... Meu Deus, já faz, então, três meses. É, mas não faz seis também, ó. Eu chutei para baixo, você chutou para cima. É, no meio. Três meses. Não, eu chutei quatro. E você falou que você faz seis viagens internacionais por ano, e não é qualquer viagem, que eu já vi no teu Instagram. Não, não é. Umas viagenzinhas que... Esse ano já teve Portugal e vai ter agora Orlando, né? É a nossa meta. É a nossa meta, porque tem muito lugar que a gente quer conhecer ainda. Esse ano a gente ainda quer ir para o Japão. Nós fomos uma vez, a gente quer ir de novo. Esse ano a gente quer voltar em Doha, que nós fomos no ano passado. E a gente adorou, quer ir para Doha de novo. Esse ano eu quero ir para algum lugar muito frio, lá no topo de cima do mundo, para ver a aurora boreal. Isso é um sonho que eu não realizei ainda. Legal. Esse eu estou tendo que convencer meu marido, porque ele diz que a temperatura é menos 30 graus. O mais negativo que eu já peguei até hoje foi menos 3. Menos 30 deve ser um pouquinho pior, mas eu quero ver a aurora boreal. Aliás, quem tiver dica de qual é o roteiro, manda aí para mim, que eu estou precisando de dicas para ir ver a aurora boreal. A aurora é onde? É na Finlândia? É, tem vários lugares, né? Finlândia é legal porque eu já vejo o Papai Noel, o verdadeiro. Ele mora lá, então eu já aproveito e conheço o Papai Noel também. Mas tem muitas coisas que a gente realiza quando cabe na nossa mente. E a gratidão ajuda a ampliar a nossa mente e a gente se perceber merecedor. E aí as bênçãos começam a chegar. Para ti, aconteceu Paris duas semanas depois que eu vim aqui. E vai acontecer outras e outras se não parar. Quer parar de viajar? Para de agradecer. Eu vou querer gratidão porque eu quero entrar e tomar muito champanhe ali. E quero continuar nessa vida maravilhosa. Que não acabe a gratidão jamais. Para todos vocês que estão assistindo aqui, porque isso aqui vale ouro.